Começa agora mais um TVR Auto. Em 11 cidades, mais de 1 milhão de telespectadores. Você que é ligadinho no mundo dos automóveis, não pode perder. Então fique com a gente. TVR Auto começando agora. Auto Set Class no TVR Auto. E começar 2017 de carro novo, pequena entrada e parcelas baixas é aqui. É na Auto Set Class. Anote o telefone agora. É 1534122222. Tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta? O Itamar responde para você. Atendimento.com.br. Pode mandar a sua mensagem. Respondo para você na hora. Campanha espetacular. R$ 1.500,00 de entrada. Não tenha vista. Parcela no cartão de crédito em 4 ou 5 vezes. E parcelas de R$ 499,00. Vamos lá? Primeira oferta, vamos lá. É o Gol Geração 4 2011. Motor 1.0, metálico. Baixa manutenção. Carro super econômico. Olha que carro. Garantia Auto Set Class para você. A entrada é apenas R$ 1.500,00 de entrada. R$ 1.500,00 de entrada. Pode parcelar no cartão em 4 ou 5 vezes. E parcelas de R$ 499,00. Outro carro da linha Fit está aqui. É o Uno Vivace 1.0 2012. Quatro portas. Direção hidráulica. Conjunto elétrico. Ar-condicionado. Desembaçador e limpador traseiro. Carro completo, completo. A entrada é apenas R$ 1.500,00. Apenas R$ 1.500,00. E parcelas de R$ 499,00. E aqui na Auto Set Class é muito fácil. Abrir a carteira CPF RG. Comprovante de endereço. Está lá em cima da geladeira. Junta os três documentos. Ligue agora. 1534 12 22 22. E monte a sua proposta. Um carro sedã para você. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Olha só. É o Classic. Isso aí. É o Classic LS 2014. Motor 1.0. Carro com direção hidráulica. Ar-condicionado. Olha que carro. Porta-malas. Espetacular do Classic LS 2014. E está na campanha Auto Set Class. A entrada é apenas R$ 1.500,00. Apenas R$ 1.500,00 de entrada. E parcelas de R$ 499,00. E olha só. Anote o meu WhatsApp. Eita, Mar. Vou mandar uma mensagem para você. Quero montar a proposta pelo WhatsApp. Faz as pesquisas. Manda a cópia da documentação. Anote agora. 15-991-583040. Você já fala comigo na hora. Vamos lá? Gosta da linha Volkswagen? Gol. Gol geração 6 2013. Motor 1.0. Olha só. E está na campanha Auto Set Class. Você vai comprar esse Gol geração 6 com apenas R$ 1.500,00 de entrada. Apenas R$ 1.500,00 de entrada. Pode parcelar em 3, 4 vezes. E parcelas de R$ 499,00. Você gostou do Gol? E vai gostar também da linha Ford. É o novo Ford Ka. Motor 1.5. 2015. Baixa quilometragem. Rodas de liga leve. Carro completíssimo. Aquecimento ar-condicionado. Olha só. O preço é sensacional. Você que está acompanhando o TVR Auto. Está com o seu carro aí na garagem. Está na hora de trocar o carro. Venha para Auto Set Class. Tem a sua moto. Quer trocar a moto? Venha para Auto Set Class. Aqui eu garanto. Você tem a melhor avaliação do seu carro na troca. É isso mesmo. Um utilitário para você que está querendo desenvolver um trabalho no ramo de transporte. Vamos lá? Vamos lá? Vem comigo. Olha só. É a Montana. É isso aí. Montana LS 2013 1.4. Novíssima, novíssima. Revisada. Garantia Auto Set Class para você. Vamos lá? Entrada? R$ 1.500,00. Para facilitar mesmo, para você começar o ano super tranquilo, trabalhando, ganhando dinheiro com esta picape. A entrada é R$ 1.500,00, parcelada no cartão em 4 ou 5 vezes. E parcelas de R$ 499,00, já está trabalhando, ganhando dinheiro com essa Montana 2013. Muito bacana. Tem alguma dúvida? Você vai acompanhar o quadro Auto Set Class. O Itamar responde. Pode mandar a sua pergunta. E a Auto Set Class fica aqui no Coração de Sorocaba, rua 7 de setembro, número 328. Aqui eu garanto. É a sua garantia de um bom negócio. Gostou dos carros e tem alguma dúvida? O Itamar responde. Pode mandar a sua pergunta. Atendimento.com.br. E vamos lá, acompanhe o quadro agora. Itamar responde. E nesta semana, mais uma pergunta do cliente David Camargo. Ele tem um Agile completo 2010 e tem interesse em trocar o carro. Quer comprar um Cobot. E como funciona, Itamar? Como que eu consigo fazer essa negociação? Aqui na Auto Set Class, nós vamos fazer a avaliação do seu carro. Do valor avaliado, nós vamos subtrair a dívida, né? Que a financeira dá um desconto para quitar essas 20 parcelas. O saldo positivo do seu carro vai ser a entrada do novo carro, do Cobot 2013, que você gostou. E vamos fazer a proposta e aprovar um novo financiamento e enquadrar o valor das parcelas dentro do seu orçamento. Então é muito fácil. Aqui na Auto Set Class, é fácil demais. Chegando no TVR Auto Santa Clara, veículos e seguros. E olha só o que temos aqui do meu lado. Uma captiva lindona. E show, hein, gente? A Sport 2.4, automática, completíssima, modelo 2012, por apenas R$ 53,900, aqui na Santa Clara, veículos e seguros. Aqui você também encontra a Sportage. Olha que Sportage linda. Modelo EX, automática, top de linha, com DVD, GPS, ano 2015. Essa linda Sportage, com esse teto fantástico, sabe quanto? Apenas R$ 94,800. Na Santa Clara, veículos, você também encontra Kombi. Essa daqui no modelo Standard, nove lugares. É 2014, único dono, por apenas R$ 37,900. E que tal uma EcoSport XLT, completinha, 2011, automática para você? Sabe quanto? Apenas R$ 35,800, aqui na Santa Clara, veículos e seguros. E tem muito mais. E este é um senhor carro. É um Fusium Titânio 2014, completíssimo, automático, mais teto solar, por R$ 80,800. Se você está à procura de uma Fiori no furgão, acabou de encontrar aqui na Santa Clara, veículos. Esta daí é 2013, o preço também está campeão para você, apenas R$ 26,900. E um carro que representa muito bem os carros elegantes, é o Cruze. Este daqui é um Sedan 2012, automático, completíssimo, LT, por apenas R$ 49,500. Bora de HB20? Que tal esse Sedan Style, completíssimo, 2014, e o preço caprichado também? Apenas R$ 38,500, aqui na Santa Clara, veículos e seguros, na rua Santa Clara, 349. Telefone aqui para vocês, 32-33-3400. Facinho, não é mesmo? 32-33-3400. É Santa Clara, veículos. Vem aproveitar. Comece o ano trocando de carro. E é claro que para isso, uma mãozinha boa para você, caprichada, é o programa TVR Auto, que leva para você as melhores promoções do mercado automobilístico. E aqui na Premium, é claro que você encontra promoções incríveis, começando com esse Fiesta 1.0 Flex 2013, com vidro elétrico, uma pequena entradinha, mais 48 parcelas de R$ 7,49. E tem muitos outros carros para nós mostrarmos para você aqui hoje. Na Premium, você também encontra a Fox, completinho, 2013. Você curte, Fox? Olha esse, que bonito que está, o carro está conservado, 1.6. Gostou? Então, uma pequena entradinha e 48 parcelas de R$ 8,99, ele pode ser seu. Também tem Voyage aqui na Premium Multimarcas e da cor da moda, que não saiu de moda. O branco entrou para ficar, esse é um 2014 completo, 1.0 Flex. Gente, R$ 1.500,00 de entrada, apenas, e 48 parcelas de R$ 9,89, tem Citroën também. Que tal o C3? Eu gosto do C3, é um carro gostoso de dirigir, esse daí é 2011, completinho, 1.4, Flex para você. Preço também, caprichado, pequena entrada, e 48 parcelas de R$ 7,49. E vem comigo que agora tem a EcoSport, EcoSport 2007, 1.6 Flex, completinho, entrada pequenininha, e 48 parcelas de R$ 8,79. E vamos agora de Classic, Corsa Classic 2010, Flex, 1.0, dá uma olhada no carro. Sabe, esse daí, aquele que você estava procurando, com aquelas parcelinhas bem pequenininhas, com uma entrada pequena. E 48 parcelas de R$ 4,99. E onde você encontra todos esses carros? É claro que na Premium Multimarcas, na rua 7 de setembro, telefone para vocês, 32312929. Não perde tempo, é Premium Multimarcas. MyLask Multimarcas é tradição e qualidade no TVR Auto para você. E olha só o que temos aqui, um Corolla XEI. É um senhor carro, 2015, automático, maravilhoso. E é claro que nós vamos mostrar os bancos em couro, couro cinza, gente. Clarinho, lindo. Chega aqui, Alan, meu cinegrafista, para a gente mostrar a parte interna, porque vale a pena. Ele está com garantia de fábrica, veículo em estado de novo, com apenas 15 mil quilômetros rodados. Venha conferir os preços, que está numa oferta imperdível. E tem muito mais. Dá uma olhadinha nesse Suzuki Jimny HR 2011, numa rara conservação esse carro. Gente, é um 4x4, super econômico, para o dia a dia vale a pena, para o lazer também. Em opção de 4x4, ele é show. Está com apenas 28 mil quilômetros rodados, só foi usado para passeio. Está num preço promocional para o TVR Auto de apenas R$ 42,8 mil. Venha conferir, venha conhecer de perto esse carro. Está à procura de Antiguan? Acabou de encontrar, vem correndo para a MyLask, porque esse vale a pena. É um 2.0 TSI 2012 automático completo, 4x4. E ainda está revisado, higienizado e periciado. Aproveite essa super oferta para comprar o seu SUV, o SUV mais esportivo do mercado, por apenas R$ 69,800 aqui na MyLask. Olha esse Jetta, que fantástico, 2.0 2014, está maravilhoso, com teto solar automático. Certamente, é esse Jetta que você estava procurando e acabou de encontrar aqui na MyLask. Gente, está com couro, como eu falei, tem o teto rodas aro 17, com 52 mil quilômetros rodados apenas. Um veículo caprichado que está impecável para você. Vale a pena vir conhecer de perto o carro, sem detalhes nenhum. E o preço promocional para o TVR Auto, de apenas R$ 62,800. Agora, R$ 59,800, olha o descontão. De R$ 62,800 por R$ 59,800, para você que disser que assistiu no TVR Auto. Dá uma olhadinha nesse HB20, sedã 1.6, Comfort 2014, e ainda para fechar automático, gente. Bom demais, não é mesmo? Ele está completo para você, com garantia de fábrica até 2019, com apenas 33 mil quilômetros rodados. Um veículo que está impecável. E essa semana, numa super oferta no TVR Auto para você, R$ 45,800, tem que aproveitar, né? Comece o ano de carro novo. Venha para a MyLask, aqui na Avenida Washington Luiz, 1900. Telefone para você, 3327 3020. É a MyLask. Agora, no TVR Auto, tem Auto M para você. Começando hoje com o Sandero Expression 1.0. Esse daí está completíssimo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro e trava elétrica, modelo 2011 e ao precinho, R$ 21,900 ou 10% de entrada e as parcelinhas que cabem no teu bolso. Tem também Fiat Strada Work in 2011, 1.4, maravilhoso, o único dono com baixíssima quilometragem esse carro. Gente, dá uma olhadinha porque vale a pena, vale a pena de verdade. Então tem que vir conhecer de perto esse carro e consultar o preço. Lembrando que eles aceitam o seu usado como entrada mais financiamento. E vem que tem mais. E que tal um estilo 2007 completíssimo? Vale a pena, não vale mesmo? É um carro muito show, um carro que todo mundo gosta. E esse daí tem ar-condicionado, direção hidráulica, frio elétrico e as rodas. Aro 17. Gente, dá uma olhada na roda caprichada e ainda vem com som. Consulte o preço. É um preço caprichado. Eles aceitam o seu usado na troca também. E aqui na Auto M você também encontra a Classic Sedan. Este daqui é um 2011 1.0 maravilhoso. Único dono, baixíssima quilometragem. Um carro que está impecável por apenas R$ 19,900 ou 10% de entrada. E as parcelinhas caprichadas que cabem no teu bolso. Quer aproveitar esses preços incríveis? Então venha para a Auto M aqui na Avenida América de Carvalho 654. Telefone daqui para você 3442 5747. Tem também o WhatsApp 98101 1116. É a Auto M. Você empresário, trabalha com carros? Ou então serviços para carros? Anuncie com a gente, alavanque os seus negócios. São mais de 11 cidades, mais de 1 milhão de telespectadores. Solicite agora mesmo a visita de um representante através do número 3318 6016. Ou então pelo WhatsApp 99130 3474 TVR Autos. Alavancando a sua empresa, trazendo para você o mais esperado sucesso. E a Megamix já começa o ano com aqueles carros que você procurava. Então não perde tempo, vem para cá, quilômetro 101 da Raposo Tavares. Aqui o caminho certo para você trocar de carro. E começando, é claro, com um carro bonito, elegante. Dá uma olhada nessa ASX AWD 2016. Esse carro é completo, de R$ 99.900, agora para R$ 95.990. Preço imperdível aqui na Megamix para você. E é claro que tem mais. Tem mais um carrão que está aqui do lado, um carrão elegante, luxuoso, que é o Jetta 2013. Completo, com baixíssima quilometragem. E é claro, quem conhece Jetta sabe o que eu estou falando. É um senhor carro, com bancos em couro, maravilhoso. Tem mais um na sequência aqui. Vamos agora para a BMW. Um carro sensacional, elegante, luxuoso. Isso daí é 2016. O modelo X3, maravilhosa. Vamos agora para o próximo. Vamos agora de Onix LT 2014. 2014, um carro completo para você, compacto, gostoso de dirigir. E você encontra ele aqui na Megamix. Venha conhecer os carros de perto aqui na Megamix. Tenho certeza que você vai se apaixonar. E é claro que os preços são especiais. Conversa com o Leandro. Tenho certeza que ele vai fazer um negócio caprichado para você. Tem o at dele. Quer? Já passo já para você. 997232887. E ele te passa mais informações sobre o carro que você se interessar. E vem comigo que tem mais. E olha que carro top. É um Lancer GT 2014, completíssimo. Dá uma olhada no carro. Que coisa linda. Teto solar. Os bancos em couro. Carro extremamente conservado. Com baixíssima quilometragem. Esse Lancer GT 2014. Gente, 40 mil quilômetros rodados apenas. O carro está impecável. Quer um carro mais prático para o dia a dia, para dirigir na cidade? Dá uma olhada no HB20. É um carro que eu sou suspeita em falar porque eu gosto muito do HB20. Esse daí é um 2014 completinho também. Ele é rete. Então é mais prático para você estacionar no centro da cidade. Para usar no dia a dia. Um carro maravilhoso. E temos mais um aqui para mostrar para vocês na sequência. Esse daí é um Peugeot 308 com aquele teto panorâmico. Aquele teto maravilhoso. Os bancos em couro. Olha o teto todo em vidro. Que show. Ele é top. Lindo. 2014. E está aqui esperando você na Mega Mish. Aqui na Raposo Tavares. Quilômetro 101. E como eu sempre falo. Vem para cá e negocia. Eu tenho certeza que o Leandro vai fazer um ótimo negócio para você aqui no Seminovos. Vou passar para você mais uma vez o WhatsApp dele que é o 99723-2887. Fala direto com o Leandro. Ele vai fazer um ótimo negócio para você. Vai caprichar no preço, no financiamento que você necessita. E também tem o número fixo daqui que é o telefone 3339-9999. Facinho de você decorar. E quilômetro 101 do Raposo. É o caminho certo para você. É Mega Mish. Vem para cá. E agora tem Bicudo Motors no TVR Auto para você. E que tal um Q3? É um carrão, não é mesmo? Um Audi fantástico. E a cor da moda que é o branco que veio para ficar. 2016 por 139-990. E tem muitos outros carros incríveis que eu vou te mostrar aqui hoje. Tem também essa BMW 320i maravilhosa 2015 Active Flex por apenas 105-990. E também nós temos Fit aqui hoje, hein? Esse Fit é um LX automático 2013 Flex por 41-990. Então preço caprichado para você aqui da Bicudo Motors no TVR Auto. E olha que carrão. É um Mitsubishi ASX, nessa cor maravilhosa, branquinho da moda que eu sempre falo. automático 4x2 2013 por 61-990. Quer uma caminhonete diesel? Que tal essa Hilux SRV automática diesel 2016? Consulte o preço aqui na loja que ele está feito especialmente para você. Foi feito com muito carinho, caprichado para você vir e levar essa Hilux maravilhosa da Bicudo. Dá uma olhadinha nessas Tucson, está aqui na oferta do dia na Bicudo Motors. Olha que legal. Ela é flex para vocês, automática GLS 2015 por 54-990. Não perde tempo, não vem correndo para cá, para Bicudo e conheça os carros de perto. Está à procura de uma picape compacta? Que tal essa estrada Adventure Dual 2014? É claro que é um preço caprichado aqui da Bicudo para você, R$ 46,990. E tem muitas outras ofertas aqui na Avenida Antônio Carlos Cômetro, número 1000. O telefone daqui é 3224-2323, é Bicudo Motors. Jordão Veículos, a número 1 em picapes, voltou a todo vapor e já com uma oferta imperdível, aquela que o Pico prometeu para você antes do final do ano. Essa é a oferta, é campeã de arrasar em Pico. Isso mesmo, olha só pessoal, que oferta. Um Jetta, top de linha 2012, TSI, turbo. O carro está impecável, como vocês podem ver na imagem. Além da imagem que vocês estão vendo, eu vou fazer questão de mostrar para vocês. O carro, ele está todo revisado na concessionária. Olha só, chave reserva com selo original ainda. O carro é muito novo. Vou pedir até para o cinegrafista mostrar. Todos os pneus estão novos, o estepe do carro nunca foi rodado. Carro bem novo mesmo. Está impecável, Pico. Esse carro está zeradinho. Dá uma olhada, que carro. Olha o pneu, gente. Estepe não foi usado. E é claro, o pessoal em casa já está se perguntando, e o preço, e o preço, aquele preço campeão? Vamos fazer agora a promoção de R$ 58,900. Eu vou fazer este carro por R$ 54,990. Show de bola. Você não pode perder. O que você procurava é um Jetta. Vem correndo aproveitar. Vamos mostrar por dentro também, Tempo. Porque vale a pena. Os bancos estão em couro bege maravilhoso. Isso mesmo. Lembrando vocês que este carro também tem o teto solar, que o pessoal gosta bastante, né, Renata? Vamos falar mais uma vez o preço. De R$ 58,00... Por R$ 54,990. Vem para a Jordão Veículos e tem muito mais. E vamos agora de Frontier. Mais uma oferta na Jordão Veículos. Uma Frontier 2008. Ela é 4x4 diesel com preço fantástico, Renata. Olha só. De R$ 54,990, nós vamos fazer por R$ 51,990. Descontão de R$ 3.000,00 aqui na Jordão Veículos, nesse carro para você. E é claro que tem mais ofertas. E agora vamos para um Peugeot 307 2010. Está caprichado o preço também? Além do preço, eu gostaria de frisar muito a qualidade desse carro, Renata. Porque esse carro tem bancos em couro, teto solar, pneus novos e o preço. O preço desse carro nós vamos fazer por apenas R$ 24,990. Está muito barato, não está, Alan? É a oportunidade que você procurava, hein? E agora vamos de Tucson. Uma Tucson na cor do momento agora. Esse carro, Renata, tem apenas 20 mil quilômetros rodados. Está virado. Exatamente. Está no estado de zero quilômetro, toda documentada. Inclusive já está com isso filme, com engate, bancos em couro. Carro imperdível para R$ 59,990. Está completinho essa Tucson para você, hein? E aqui no Jordão você também tem Fiesta 2003 Precinho Campeão. Precinho Campeão, faço uma ressalva nesse carro, que é um carro 2003, todo completo, com pneus bons, na cor prata, inclusive com ar-condicionado que está gelando com esse calor que faz em Sorocaba. O carro está com o ar trincando. O preço dele de R$ 17 mil por apenas R$ 15,990. E tem mais promoção. Você que está à procura de um Astra, saiu procurando por aí e não encontrou? É claro que na Jordão Veículo tem um 2007. Isso mesmo, pessoal. Você que está procurando um carro com preço bom e câmbio automático, bancos em couro, acabou de achar aqui na Jordão Veículo. Carro completasso, com rodas de liga leve, na cor prata, com precinho de R$ 22,990. Viu só? Com bancos de couro e tudo com preço campeão aqui na Jordão. E dentre as caminhonetes temos também uma S10 Advantage. Isso, para o pessoal que está querendo uma caminhonete, uma cabine dupla, gasolina, com quatro pneus novos, com qualidade e com preço bom, carro está aqui. É essa mesmo. R$ 2006, é. R$ 2006, o valor de R$ 35,990. Vem para a Jordão Veículos, na Avenida Washington Luiz. R$ 1427. Telefone. R$ 3222-7130. Tem WhatsApp. R$ 991-668036. Jordão Veículos, a número 1 em picapes. Vem. Vem. Agora no TVR Auto tem Auto M para você, começando hoje com o Sandero Expression 1.0. Esse daí está completíssimo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro e trava elétrica, modelo 2011 e ao precinho R$ 21,900 ou 10% de entrada e as parcelinhas que cabem no teu bolso. Tem também Fiat Strada Work in 2011, 1.4, maravilhoso, o único dono com baixíssima quilometragem esse carro. Gente, dá uma olhadinha porque vale a pena, vale a pena de verdade. Então tem que vir conhecer de perto esse carro e consultar o preço. Lembrando que eles aceitam o seu usado como entrada mais financiamento. Vem que tem mais. E que tal um estilo 2007 completíssimo? Não vale a pena, não vale mesmo? É um carro muito show, um carro que todo mundo gosta e esse daí tem ar-condicionado, direção hidráulica, trio elétrico e as rodas, aro 17. Gente, dá uma olhada na roda caprichada e ainda vem com som. Consulte o preço, é um preço caprichado, eles aceitam o seu usado na troca também. E aqui na Auto M você também encontra a Classic Sedan. Este daqui é um 2011 1.0 maravilhoso, o único dono, baixíssima quilometragem, um carro que está impecável por apenas R$ 19,900 ou 10% de entrada e as parcelinhas caprichadas que cabem no teu bolso. Quer aproveitar esses preços incríveis? Então venha para a Auto M, aqui na Avenida América de Carvalho 654, telefone daqui para você, 3442 5747. Tem também o WhatsApp 98101 1116. É a Auto M. Comece o ano trocando de carro. E é claro que para isso, uma mãozinha boa para você caprichada é o programa TVR Auto, que leva para você as melhores promoções do mercado automobilístico. E aqui na Premium é claro que você encontra promoções incríveis, começando com esse Fiesta 1.0 Flex 2013 com vidro elétrico, uma pequena entradinha, mais 48 parcelas de R$ 7,49 e tem muitos outros carros para nós mostrarmos para você aqui hoje. Na Premium você também encontra a Fox completinho 2013. Você curte Fox? Olha esse que bonito que está, o carro está conservado, 1.6. Gostou? Então, uma pequena entradinha e 48 parcelas de R$ 8,99, ele pode ser seu. Também tem Voyage aqui na Premium Multimarcas e da cor da moda, que não saiu de moda, o branco entrou para ficar, esse é um 2014 completo, 1.0 Flex. Gente, R$ 1.500 de entrada, apenas e 48 parcelas de R$ 9,89. Tem Citroën também, que tal o C3? Eu gosto do C3, é um carro gostoso de dirigir, esse daí é 2011 completinho, 1.4 Flex para você, preço também caprichado, pequena entrada e 48 parcelas de R$ 7,49. E vem comigo que agora tem a EcoSport, EcoSport 2007, 1.6 Flex, completinho, entrada pequenininha e 48 parcelas de R$ 8,79. E vamos agora de Classic, Corsa Classic 2010 Flex 1.0. Dá uma olhada no carro, sabe? Isso daí é aquele que você estava procurando, com aquelas parcelinhas bem pequenininhas, com uma entrada pequena e 48 parcelas de R$ 4,99. E onde você encontra todos esses carros? É claro que na Premium Multimarcas, na rua 7 de setembro, telefone para vocês, 32312929. Não perde tempo, é Premium Multimarcas. Chegando no TVR Auto Santa Clara, veículos e seguros. E olha só o que temos aqui do meu lado, uma captiva lindona e show, hein, gente? A Sport 2.4, automática, completíssima, modelo 2012, por apenas R$ 53,900 aqui na Santa Clara, veículos e seguros. Aqui você também encontra a Sportage. Olha que Sportage linda, modelo EX, automática, top de linha, com DVD, GPS, ano 2015. Essa linda Sportage, com esse teto fantástico, sabe quanto? Apenas R$ 94,800. Na Santa Clara, veículos, você também encontra Kombi. Essa daqui no modelo Standard, nove lugares, é 2014, único dono, por apenas R$ 37,900. E que tal uma EcoSport XLT completinha, 2011, automática para você? Sabe quanto? Apenas R$ 35,800 aqui na Santa Clara, veículos e seguros. E tem muito mais. E este é um senhor carro. É um Fusion Titânio 2014, completíssimo, automático, mais teto solar, por R$ 80.800. Se você está à procura de uma Fiori no furgão, acabou de encontrar aqui na Santa Clara, veículos. Esta daí é 2013, o preço também está campeão para você, apenas R$ 26,900. E um carro que representa muito bem os carros elegantes, é o Cruze. Este daqui é um Sedan 2012, automático, completíssimo, LT, por apenas R$ 49,500. Bora de HB20? Que tal esse Sedan Style completíssimo 2014 e o preço caprichado também? Apenas R$ 38,500 aqui na Santa Clara, veículos e seguros, na rua Santa Clara, 349. Telefone aqui para vocês, 32-33-3400. Facinho, não é mesmo? 32-33-3400. É Santa Clara, veículos. Vem aproveitar. Música O TVR Auto volta já, com as melhores ofertas. Música Comprar peças para automóveis importados nunca foi tão fácil. A Sadi Motores tem um estoque completo para todas as marcas. Tudo a pronta entrega. Os preços são os mais baixos do mercado, pois você compra direto do importador, sem intermediários. Acesse sadi.com.br. Se preferir, mande uma mensagem pelo WhatsApp. 0 operadora 11 9 9363 4889. A Sadi garante entrega rápida para toda a região. Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares, nunca vai descobrir. Novo Discovery Sport. Chegou o carro que faltava para quem nasceu com o DNA da aventura. Música Começou um feirão muito fácil aqui na AutoCent Class. Confira! Estrada Working é fácil, porque nos meses de fevereiro, março e abril, você só vai pagar 499 a parcela. E a entrada de apenas 1500. Se você prefere o Gol G6 ou Cobalt LS com entrada de apenas 1500. E nos meses de fevereiro, março e abril, você paga mensais de 499. Nós facilitamos para você a maior variedade em carros. Aproveite, porque é só até sábado. Rua 7 de setembro, 328 Centro Sorocaba. Música 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 Chegou o maior casca grossa da história. All New L200 Triton Sport. Você nunca viu tanta inovação numa picape. Música 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 As férias estão chegando, você está pensando na revisão do seu automóvel, não é mesmo? Você pode conferir os melhores serviços no TVR Auto. Funilaria, mecânica em geral, aqui você encontra de tudo. Fique agora com os melhores serviços da região. Música 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 Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas, uma empresa que está há 8 anos no mercado e que realiza serviços automotivos, aliás, o Diogo está ao meu lado. Diogo, empresa grande, o pessoal especializado, qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva, funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria, no geral, o que tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante, porque você está vendo aí, pequenos serviços, ou então, olha só, um grande serviço como esse, você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é, você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras, né? Principais, ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias, traz seus sinistros para cá que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal para a gente, sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço, um convênio com muitas empresas de carros, ou seja, as lojas de carros, é importante também, não é? Comércio de compra e venda de carro, a gente atende bastante empresas hoje aqui, empresa bem conceituada no Sorocaba, gosta do serviço da gente. E faz serviço também corporativo, você tem uma grande frota, pode vir para cá. Agora, Diogo, o endereço qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da avenida ali, da igreja do Central Park. Da rua da igreja, positivo, você passou em frente à igreja, já acabou caindo na minha rua aqui. Tá aqui, tranquilo, venha para cá, o telefone, quem quiser ligar tirar alguma dúvida. 3202-6634. Reparações Automotivas, o nome é FAD e a experiência que você precisa, então, venha. Produtos e serviços com qualidade e honestidade, é claro que eu estou falando aqui da Autozone. Aqui você encontra escapamentos, pneus, amortecedores, troca de óleo, acessórios, freios, rodas, suspensão, balanceamento, cambagem, alinhamento e cáster. E como eu falei aqui, realmente você pode confiar, o serviço é de primeira, é qualidade e honestidade. Isso é sinônimo de de Autozone. E tem promoção para você também, mas você tem que falar que assistiu aqui com a gente no TVR Auto. Olha a promoção, tá caprichadíssima. Alinhamento mais balanceamento, sabe quanto? Apenas R$ 45,90, mas é promoção especial para a TVR Auto. Venha conferir de perto os serviços e produtos da De Autozone. Endereço para vocês, Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 1536, aqui no Rio Acima, em Votorantim. Número 1536, hein, gente? Presta atenção, o telefone é para vocês, 3247-3490. É De Autozone, vem. Estou na Autobrite com o Luciano. Autobrite que é referência já, nem revitalização. Ou seja, você vai deixar seu carro bonito, mas a estética do seu carro é aqui na Autobrite. Aliás, a empresa é completando 20 anos, ou seja, a experiência que as pessoas procuram, não é verdade? Isso, Fernando, 20 anos de experiência, prestando bons serviços na área automotiva, como você disse, estética automotiva, é aquele cuidado para o seu carro, para manter o carro novo, com aparência boa, com uma boa valorização. E o legal é que, por exemplo, você fala assim, ah, eu quero ir na Autobrite, resolver um problema, que eu ralei o carro, deu uma batidinha pequena, mas não é só isso. Esse aqui, por exemplo, é um carro que teve um acidente, por exemplo, para soque à frente dele, não é? Mas não é só isso, isso aqui é um grande serviço grande, por exemplo. Mas aí, um pequeno, Luciano, retrovisor, está aqui do lado, uma BMW aqui com retrovisor. Isso, uma pinturinha do retrovisor, de repente dá uma raladinha numa parede, acontece um pequeno incidente, tiramos só a capinha do retrovisor, faz a pintura, serviço rápido, traz o carro de manhã, a tarde está pronto, tranquilamente, fica bom. Tem matelinho de ouro, é claro, também, para serviços pequenos. E um negócio legal aqui, por exemplo, é a higienização de bancos. Você pode colocar o banco, tirar aquela capa, a criança sujou, vai tirar, eles vão lavar, vão colocar de volta do jeito que estava, deixar novinho, com cheirinho de carro novo, né? Isso, higieniza, tira os fungos, as bactérias que vão sujando com o acúmulo de sujeira, vai infiltrando dentro da capa. Então tem que tirar, assim como a gente lava a nossa roupa todo dia, tem que lavar também, de vez em quando, os bancos do carro. É isso, é importante. Converse com o Luciano, com a equipe, para fazer um bom negócio, porque a Autobright já tem 20 anos, tem a tradição que você precisa. Quem quiser ligar para cá, conversar com você. Telefone 3222-3425. O endereço? Avenida Américo de Carvalho, número 692. Bom, todo mundo já viu, né? Todo mundo conhece a Autobright, está há 20 anos aqui, ó. E os serviços estão todos aqui. Autobright, estética automotiva para você. Corra! Qualidade absoluta nos veículos e também no seguro, você encontra aqui na Santa Clara. São 25 anos de tradição para você. É facilidade, é qualidade, é garantia. Aqui é tudo de bom e eles trabalham com as melhores companhias de seguro. Então não perca tempo, venha para a rua Santa Clara 349. Telefone 3233-3400. Pensões Seguros, Santa Clara. Venha. Via Lopes Auto Center com todos os serviços de primeira para você. É claro que você só vê aqui no TVR Auto. E com promoções é sempre com diferenciais também. Por exemplo, meu carro quebrou, fui comprar a peça em outro lugar. Você instala, Cléber? Lógico, sem problema nenhum. Viu só? Bom demais, não é mesmo? De repente você encontra uma promoção por aí, vem para cá e instala. Ou se preferir, e também tem várias outras marcas de peças aqui que você pode adquirir na loja e eles instalam para você. E tem mais um diferencial na questão do horário. Como é que funciona o agendamento noturno? A gente trabalha até as 20 horas com o agendamento noturno. Ligou, agendou, pode vir. Então não tem desculpa com o horário aqui. Olha só, vamos passar o telefone para o agendamento. 3221-9081. E o endereço? Rua Maria Vitória, 225, Júlio de Mesquita. Tudo para o teu carro, via Lopes. Termina agora o seu TVR Auto. Em 11 cidades, mais de 1 milhão de telespectadores. Você acompanhou direitinho? Perdeu alguma coisa? Ficou na dúvida? Não tem problema, nós estamos em todas as redes sociais. Fiquem ligadinho. E até o próximo TVR Auto. E até o próximo TVR Auto.